Aplausos 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 Eu não mesmo, acho que eu não vou esquecer aquele momento. Eu fiz uma entrevista com meu pai, uma entrevista meio que informal, não copiei, lembra, gravando na memória. E depois eu comecei a escrever, ainda tenho todos os rascunhos, desde a primeira linha. Aí a gente vai fazendo, vai riscando, copiando de novo. Eu acho que não tem como a gente esquecer aquele momento. Vou falar agora com Dona Maria da Glória, a mãe da Daniele, que também é educadora. Como a senhora recebeu a vitória da sua filha, como mãe e também como educadora? Antes de ela ir para Brasília, ela foi, ela ganhou a medalha de prata em Belo Horizonte. Então ela disse, e quando ela estava aqui de Quisar, ela disse, manhã eu vou fazer porque eu vou te levar para Brasília. Eu disse, ô minha filha, fica pensando em tolice. Aí ela foi, né? Começou. Aí quando ela estava em Belo Horizonte, ela ligou, manhã, manhã, eu vou te levar para Brasília. Aí foi quando a gente foi para Brasília e pensei uma mãe assim, louca, em um museu, lotadinha. O Nara aqui falou, é da Bahia, é da. E eu já gritava de lá, a Niele pulava e gritava. No final, todo mundo disse, a tua filha ganhou porque eu vi a senhora pulando. Tipo, eu mesmo. Pulava, 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 é emoção, é emoção muito grande. Tem que estar lá para ver. É, nós estamos conversando aqui com a Niele, com a Dona Maria da Glória, né? A Niele, né? Aluna vitoriosa aí na Olimpíada de Língua Portuguesa, com memórias literárias. É, Daniele, quando você chegou aqui em Jiquiriçá, depois que você retornou lá de Brasília, qual foi a sensação, seus amiguinhos na escola? Ah, eu acho que eu fiquei com um exemplo aqui na cidade, foi muito bom. Fizeram carreata, me botaram em cima de um carro, velho, pô, eu fiquei morrendo de vergonha. Fiquei constrangida mesmo com aquela multidão atrás. Eu nunca imaginei que ia tomar essa repercussão aqui na nossa cidade. É, então você viveu assim um dia de princesa, né, Daniele? Pode-se dizer assim com essas palavras, pode-se dizer um dia de princesa. E a terceira edição, você vai participar? Como é que está aí os preparativos? Eu pretendo, né? Estou estudando já o próximo gênero, que é crônicas, para ver se eu consigo, né? Mas eu não tenho certeza se vai, eu vou conseguir chegar tão longe como eu cheguei agora, cheguei em 2010. Você já tem definido assim que profissão, que carreira você vai seguir, Daniele? Não, não. Se puder fazer uma lista, faço uma lista de 20 profissões assim, mas não tenho nenhuma escolhida, não. Mas com certeza vai estar ligada a literatura, a escrita, a produção de texto, não é? É, só o tempo vai me dizer isso, né? Não tenho certeza ainda, pode ser que seja aí, posso ser professora, posso ser cientista, astronauta, jornalista, posso, sei lá, uma poção de profissões. Então, pensar bastante, pensar direitinho para escolher. O jornalismo brasileiro vai ficar muito feliz em poder ter uma Daniele, né, fazendo parte da comunicação, né? Precisamos de pessoas, assim, fazendo parte da comunicação e a rede criativa está de portas abertas. Inclusive, aqui, eu quero deixar que é um convite em público aqui, se você quiser escrever para a rede criativa, o Território Aberto, que é um site de política, tem o Criativo Online, que é um site voltado aqui para a região, tem o Repórter Hoje, que é um site de lá da capital, com notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, e nós temos agora o Sagem Notícias, que é em Santo Antônio de Jesus, com notícias de lá, né, da capital do Recôncavo, assim como as pessoas falam, né, a cidade das Palmeiras. Então, você está convidada, né, nós vamos ter o maior prazer em abrir uma coluna para você, aí você escolhe que tema você quer escrever, de que forma, e a rede criativa está te presenteando, né, de certa forma, eu acho que é nada mais do que merecido, já que estamos aqui no Vale do Jiquiriçá, com esse espaço dentro da nossa rede. Eu estou pasmo com esse convite, assim, eu não sei se eu tenho essa capacidade ainda, mas, quem sabe, né, tenho que pensar bem direitinho também, porque já é um passo dado, posso ser jornalista também, já estou pensando, né, vou pensar nisso seriamente hoje de noite. Olha, como você que gosta de desafio e jornalismo é um desafio, então, estou te propondo esse desafio, escrever para mais de 15 mil internautas, isso só contando a rede criativa, fora os outros portais, né, então, o que você escrever, tenha certeza que mais de 15 mil pessoas vai estar lendo, então, é uma responsabilidade e também não deixa de ser um desafio, mas eu já vi que para você isso, você tira de letra, né, depois de enfrentar 58 mil pessoas, o que significa escrever para 15 mil leitores? Eu ainda estou pasmo com o convite, eu acho que eu tenho que pensar direito, é uma responsabilidade também que eu tenho que ter consciência que também pode atrapalhar os meus estudos, porque eu estou na oitava série e ainda tenho responsabilidade com meus estudos, porque eu sei que se eu parar para fazer uma coluna, eu também posso desleixar de um lado, e eu acho que eu preciso seguir em frente, né, se não atrapalhar, eu posso aceitar o desafio. É isso aí, você é amiga internauta, você está aí acompanhando o nosso bate-papo aqui com a Daniele, vocês podem observar, né, como é uma menina interessada, responsável pelos estudos, e mesmo diante deste convite, ela vai refletir, porque de forma alguma ela vai aceitar que atrapalhe os estudos dela, isso é muito importante, é desse tipo de aluno que a gente precisa e quer ver muito mais, principalmente nas escolas públicas. Dona Maria da Glória, eu acredito que a senhora, né, deve ser assim uma mãe super feliz diante de uma filha, acho que, né, das filhas, né, vamos corrigir aqui, né, a Daniele é apenas uma das, né, que eu estou sabendo também que, né, todos os filhos da senhora são agraciados aí com essa benção que é a inteligência. A minha filha de 16 anos estuda em escola pública e já saiu direto da escola para a faculdade, né, que fez engenharia química e não prestou cursinho para a UFBA, passou em três faculdades e não prestou cursinho, não prestou nada, aí eu digo, eu sou abençoada, eu tenho três bênçãos e graças a Deus, e isso é um problema que eu não tenho, assim, com o estudo das minhas filhas. É, amigo internauta, você pode estar se perguntando, ah, não, mas ela é filha de educadora, aquela que Dona Maria da Glória agora explica, né, a Dona Maria, a mãe, a Dona Maria é educadora, que não tem nada a ver, né, que não é por conta de ser educadora que seus filhos chegam, né, chegou a esse ponto. Eu acho que é dom mesmo de Deus, o pai é um agricultor e eu acho que é dom de Deus mesmo, porque a gente vê aí filhos de educadores, de gente especializada aí na educação e não mostra tanta coisa, é dom mesmo, é vontade, é querer, porque elas sabem que é através do estudo que elas vão conseguir alguma coisa, que hoje, nesse mundo que a gente vive, tem que ter estudo, tem que ter uma boa educação para conseguir alguma coisa, eu acho que é isso que elas colocam na cabeça e é por aí. Ok, Daniele, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu quero que você deixe aí uma mensagem para seus amigos, seus colegas, enfim, né, todos estudantes, principalmente de escola pública. Desistir nunca e tentar sempre, porque se a gente não tentar, tenho certeza que não vai conseguir. Estudar, estudar muito, chegar em casa, botar o livro, botar o livro em cima da mesa, estudar aquilo que você não entendeu, porque só estudando a gente vai chegar a algum lugar.